Música Olha galera, pega vídeo vídeo Pega vídeo vídeo Ué, o queiro tá por baixo agora? É, ficou por baixo Tá louco Porque o Bidu é muito grande Tá legal Tem que ver a noite os dois só Coelho Tava tendo uma galhona que o homem não quis ele Não sei como Eu tava achando que aquele coelho é maço Também mesmo Que o coelho ele não quis ele O homem quer dormir Olha lá, pegou Feitiça vem aqui sendo, ele tá fazendo a coisa Ele tá fazendo a coisa Música 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 Ele tá meio cansado, ó. Tá quietinho, né? Ele estranha mesmo, ele estranha. Não mordeu os outros não. Seu chato. Seu chato. Ele tá parado. Ó, que estranho. Tem que ver, manda a porta do New York Park. Tem que ver medir, não tem que ver que ele tá chegando, ó. Pior é que esse nome é Fá. Olha lá! Ele tá parado. 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 Obrigado.